Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 24 de outubro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Virgem, hoje traz uma reviravolta inesperada que pode remodelar sua vida para sempre. É tudo uma questão de identificar e abordar quaisquer obstáculos nas esferas do amor e das finanças que possam estar impedindo você. Se você deseja manifestar mais riqueza ou deseja uma conexão especial, preste atenção. Imagine um cenário cinematográfico, uma conversa profunda e significativa interrompida por uma presença desagradável. No seu caso, essa interrupção indesejada representa o seu ego. Sua verdadeira orientação interior está silenciosamente apontando você para um caminho específico, seja sobre sua carreira, saúde ou interesses pessoais. Essa orientação interior, ao contrário das ruidosas interrupções do seu ego, é o seu eu autêntico e deve ser o seu foco. A meditação é a chave para se conectar com essa orientação interior. Ajuda você a se desconectar de seus pensamentos movidos pelo ego e a se conectar com seu eu superior. Lembre-se de que o amor e a riqueza compartilham uma frequência comum. Portanto, quer você busque amor, dinheiro ou ambos, tudo se resume a ser aberto e amoroso. Repita esta afirmação para si mesmo. Alcança abundância fazendo o que amo. Este mantra simples pode ajudá-lo a silenciar a intrusiva voz da dúvida do tipo Ei, Baby. É vital priorizar o seu foco e remover os obstáculos causados pelas interrupções do seu ego. Suas palavras e pensamentos têm o poder de moldar sua realidade. Por exemplo, se você adora passar tempo na natureza, considere transformar essa paixão em uma fonte de riqueza. São as pequenas coisas, como esses momentos, que podem transformar a sua vida. Este período é marcado por resistência potencial, dúvidas e medo de não atender às expectativas dos outros. No entanto, lembre-se de que a sua verdadeira essência não é definida por normas sociais ou opiniões externas. É hora de abraçar onde você está em sua jornada. Você não precisa ser mais do que eu provar nada a ninguém. Todas as suas experiências atuais fazem parte do seu caminho, levando você aos seus desejos mais profundos. A vida se move em ciclos, e o que realmente importa é para onde você direciona as suas palavras e pensamentos. Concentre-se no que você ama e esse amor se expandirá. Essa mudança de foco diminuirá naturalmente a negatividade e o não gosto. A transformação está em andamento e estar ciente disso torna a jornada mais gratificante. Seus anjos têm uma mensagem sobre a lei da atração. Cada pensamento é um investimento que traz retorno imediato. Escolha seus pensamentos com sabedoria, alinhe-os com o amor e encontre a harmonia. Se você não está familiarizado com as energias angélicas, explore os recursos para saber como elas podem ajudá-lo. Eles estão prontos para sintonizar suas energias com frequências mais elevadas, guiando-os em direção a um futuro melhor. A lua entra em peixes em sua casa de romance, querido virgem, suavizando seu coração para que você possa deixar o amor entrar. Inicie conversões de flerte quando o mercúrio for ativado esta manhã, usando charmosos quebra-gelos para se conectar com sua última paixão ou com aquela pessoa especial. As ações falam mais alto que palavras quando Luna manda um beijo para Marte mais tarde hoje, encorajando você a mostrar uma natureza atenciosa e generosa. Um brilho paira no ar esta noite, quando a Lua e Júpiter se alinham, encorajando você a encontrar o equilíbrio por meio da meditação ou de práticas espirituais. Este clima cósmico também estimula a química nos laços românticos, tornando-o um ótimo momento para conversas animadas e abraços doces. Tente ficar longe de pessoas que trazem negatividade para a sua vida. Você pode ser pego de surpresa hoje porque a pessoa em quem você confidenciou espalhou palavrões sobre você. Tenha cuidado com essas pessoas. Não deixe que eles corroam sua paz mental. Você pode encontrar um verdadeiro amigo perto de você. Pode ser seu cônjuge ou seus pais. Os aspectos atuais indicam sucesso. Isso pode estar relacionado à sua vida romântica ou a um projeto criativo no qual você trabalha há muito tempo. Seja o que for, chega no momento perfeito, quando seu entusiasmo e otimismo estão no auge. Você poderá aproveitar ao máximo o evento feliz que surgir em seu caminho. Você está em uma posição particularmente boa para dedicar energia especial no apoio a um amigo ou a um projeto especial hoje, querido virgem. As conversas construtivas destacam-se agora e os estudos vão particularmente bem. Você pode fazer bom uso de um ritmo deliberado. Na verdade, agora você se sente atraído por um pequeno desafio e está pronto para se esforçar para alcançar metas, especialmente aquelas relacionadas ao aprendizado, à comunicação e à conexão. Uma conversa pode melhorar um relacionamento ou um relacionamento pode desenvolver-se a partir de uma conversa. Sua paixão por um determinado projeto, estudo, pessoa ou ideia é notável. A ênfase está na comunicação, parceria e negociação. Os esforços de classificação e organização podem ajudar muito. Ver algo em termos realistas ajuda você a planejar e se preparar bem. Abrace a magia da vida, confie no universo e, o mais importante, ouça sua voz interior. É hora de aproveitar a viagem. Amor e abundância estão à sua disposição e você não tem nada com o que se preocupar, virgem. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Cartão 1 – 9 de ouros, invertido O 9 de ouros invertido sugere que hoje você pode se sentir um pouco menos seguro em relação à sua situação financeira ou material do que gostaria. Você pode estar preocupado com seu trabalho, salário ou despesas. No entanto, lembre-se de que esta carta originalmente falava de uma atitude abundante e da capacidade de manifestar facilmente as coisas materiais. Embora você possa ter algumas preocupações, tente manter uma atitude positiva e concentre-se em como pode melhorar sua situação a longo prazo. Cartão 2 – Página de espadas A página de espadas aponta para uma oportunidade de aprendizado ou estudo. Você pode estar buscando informações ou pesquisando algo novo hoje. Este cartão sugere que você está no caminho certo para adquirir conhecimentos valiosos ou a chance de obter uma bolsa de estudos ou oportunidade de estudo para ajudá-lo a progredir. Mantenha a mente aberta e esteja preparado para aprender e crescer. Carta 3 – O 10 de copas O 10 de copas é uma carta extremamente positiva no domínio do amor e dos relacionamentos. Hoje, pode indicar que você está perto de vivenciar um relacionamento que lhe trará grande satisfação e felicidade. Pode ser um relacionamento forte e duradouro, possivelmente até relacionado ao conceito de alma gêmea. Se você tem resistido ao amor ou à cura de feridas passadas, esta carta o incentiva a estar aberto a novas conexões românticas. Carta 4 – Rei de espadas O rei de espadas representa uma pessoa com personalidade forte e madura. Pode estar relacionado ao seu trabalho ou vida pessoal. Essa pessoa é inteligente, visionária e criativa. Eles podem estar prestes a entrar na sua vida ou já estar lá. Prepare-se para interagir com alguém que terá uma influência significativa em sua vida, possivelmente em questões de amor ou desenvolvimento pessoal. Carta 5 – Decisão importante A mensagem da carta sugere que você enfrentará uma decisão importante hoje. Pode estar relacionado ao seu trabalho, local de residência ou até mesmo à sua vida amorosa. Embora você possa sentir alguma incerteza, esta decisão o levará a algo novo e libertador. Lembre-se da carta anterior, o 9 de ouros, que o incentiva a manter uma mentalidade de abundância e a ter confiança de que poderá atingir seus objetivos. Em resumo, hoje é um dia em que você deve manter uma atitude positiva apesar das preocupações materiais. Você está no caminho do aprendizado e do crescimento, e relacionamentos românticos podem trazer felicidade. Você enfrentará uma decisão importante que levará a novas oportunidades, e uma mensagem de apoio poderá vir de alguém chamado Andrés. Use os números da sorte como guia ao longo do dia. Boa sorte, virgem! Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Tenha uma conversa reveladora, virgem. Observe o que é dito e como seus colegas de trabalho agem quando o Sol e o Escorpião formam um trígono com Saturno retrógrado em peixes. Seu olhar atento aos detalhes não perderá nada hoje. À medida que novas informações, direta e indiretamente, vêm à tona, você pode querer ouvir o que sua voz interior diz ao analisar suas interações de trabalho. O que quer que surja poderá ajudá-lo a se sentir mais autoconfiante ao abordar mudanças em seus arranjos profissionais. Você pode até se sentir mais capacitado para estabelecer melhores limites de trabalho com seus colegas de trabalho. Pense em como suas finanças afetam seu relacionamento com outras pessoas. Esta energia lunar está encorajando você a olhar abaixo da superfície. Alguém está agindo um pouco estranho? Existem questões financeiras que precisam ser discutidas? Uma conclusão só pode ser adiada por um certo tempo. Pode ser um bom momento para marcar um horário e ter uma discussão importante. Você também pode sentir vontade de gastar dinheiro com uma pessoa querida. Este gesto não passará despercebido. Siga o que seu coração lhe diz e ouça sua sabedoria interior. Números da sorte Seus números da sorte para 24 de outubro são 10, 22, 30, 44, 15, 8. Amor diário O clima cósmico de hoje trará bases sólidas para você e seus relacionamentos, virgem. À medida que o Sol avança no céu de sua terceira casa solar, ele se conectará exatamente com o poderoso Saturno, orgulhosamente posicionado no céu à sua frente em sua sétima casa solar de parceria. Isso garante que você e um amante possam ter uma conversa significativa e fazer uma promessa que dure a longo prazo. Assinar um contrato ou negociar também pode estar em jogo neste momento. Com o nosso grande luminar e Saturno alinhados, poderia ter força construída dentro dele. Você está disposto a fazer o trabalho diário necessário para que suas parcerias românticas dêem certo? Esta é uma ótima questão para meditar hoje, pois a Lua está em Aquário e na sua sexta casa. Os relacionamentos, assim como qualquer outro aspecto de nossas vidas, exigem muito trabalho, disciplina e dedicação diária a eles de forma consistente. São as pequenas coisas que fazemos todos os dias que criam a nossa realidade maior. Verifique e veja se há certos aspectos do seu relacionamento que poderiam permitir que você investisse mais esforço e energia neles. Talvez fosse útil para você e seu amante criar um ritual diário com o qual se comprometessem. Isso permite que vocês tenham um momento do dia totalmente dedicado a vocês apenas estarem um com o outro. Ter essa prática permite que você experimente mais proximidade e intimidade, pois proporciona um espaço seguro para vocês se relacionarem e estarem uns com os outros. No trabalho Para quem está estudando este parece ser um bom momento para colher todos os seus esforços. O mesmo fica visível nos cartões dos profissionais atuantes. Sucesso e apreciação parecem estar vindo em sua direção. No entanto, você pode sofrer uma perda em investimentos, caso tenha feito algum. Então deixe a tarefa de investimento para o outro dia se você está planejando fazer uma. Disciplina é discipulado Isso significa que disciplina não é pensar, odeio fazer isso, mas tenho que fazer mesmo assim. Significa saber que você está fazendo o que está fazendo porque isso está abrindo o caminho para você realizar o que deseja. É ser um discípulo, um aluno a serviço de qualquer causa que você se dedica, mesmo que seja apenas pessoal. A lua está em aquário e na sua sexta casa de rotina diária e de trabalho e este é um tema para contemplar profundamente. São as coisas que fazemos todos os dias que criam a nossa realidade global e determinam se podemos alcançar o que queremos ou não. Saúde Se você cuidar de seus hábitos alimentares diários, desfrutará de excelente saúde. As junk food, por outro lado, não afetam apenas o seu corpo, mas também obstruem a sua mente com estresse, o que não lhe permite desfrutar das maiores vantagens de ter um corpo em forma. Um estilo de vida mais saudável pode ajudar a prolongar essa sensação de boa forma para você. Você pode sentir ansiedade ou pensar demais hoje, virgem. É importante que você tente encontrar equilíbrio e harmonia para evitar ficar mentalmente sobrecarregado. A meditação o ajudará limparamente, enquanto a yoga traz paz física e mental. Aragonita é uma pedra que o ajudará a se sentir profundamente enraizado na terra, permitindo que você se concentre no positivo hoje. Segure um pedaço de aragonita em cada mão enquanto medita para limpar o corpo da negatividade. As folhas verdes escuras são uma excelente fonte de vitaminas A e C, cálcio e fitoquímicos que afetam positivamente a saúde. Experimente fazer uma salada de espinafre ou couve com sua proteína favorita de hoje, virgem. Família e amigos Você sentirá uma onda de autoconfiança e uma necessidade de afirmar sua própria identidade dentro dos limites de seus relacionamentos românticos. Você começará a perceber que limites saudáveis são, na verdade, um sinal de um relacionamento saudável e próspero. Pela primeira vez, você se sentirá seguro o suficiente para estabelecer esses limites. Você deixará muito claro o que não deseja em seu relacionamento. Se a vida tem estado um pouco monótona ultimamente, saiba que as coisas estão prestes a ficar muito agitadas, então prepare-se para conhecer o mundo porque ele está pronto para conhecê-lo. O mensageiro Mercúrio passou as últimas semanas em um intenso passeio por Libra e sua segunda casa de renda auferida e bens materiais. Esse trânsito tem muito mais a ver com coisas do que com pessoas, então se você é um eremita, esse seria o motivo. A energia muda drasticamente hoje, no entanto, quando Mercúrio dá adeus a este setor do seu mapa e passa para Escorpião e sua movimentada terceira casa de comunidade local e comunicações. Você passou muito tempo trabalhando em novos projetos e conceitos, mas agora é hora de fazer uma pausa e sair para socializar. Este será um trânsito divertido para virginianos casais, enquanto os solteiros podem esperar encontrar muitos novos parceiros em potencial. Saia e se divirta! Compatibilidade No trabalho aquário Apaixonado sagitário Consorte capricórnio Sua cor da sorte hoje Veio Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas Odia Catração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Mas eu não deixo também e vou deixar seu comentário com aınıza. nations colocadinhas escolas. Mais resultado é melhor cada vídeo. Nós comece caro por si você queria. Eu recebooye e � Taxa. Então, vamos deixar seu comentário na vida da nada de